E aí pessoas, e aí BR, tudo bem com vocês? Eu sou o El, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Nacional Sim, e hoje vamos falar sobre Regra 34. A abertura está um pouco diferente do habitual, estamos, mas o conteúdo continua o mesmo. Eu fui até a pré-estreia, bati um breve papo com o Sol Miranda para ela falar um pouquinho sobre sua personagem, a Simone. E quem que é a Simone? Simone é uma advogada que passou anos da sua vida fazendo apresentações de sexo online para pagar os seus estudos. Simone acaba de passar num concurso público e a sua grande ambição é defender mulheres. Só que nesse universo do sexo online, das apresentações dela, do seu corpo, de tudo para poder pagar os seus estudos e financiar a sua educação, Simone encontra outros caminhos, ou seja, o nosso famoso OnlyFans, é que no filme não pode falar isso, mas é uma plataforma criada. É mais ou menos como se fosse isso para vocês entenderem o raciocínio lógico do negócio. Então ela descobre outras práticas, ela quer aprender mais, ela quer saber mais, e isso se mistura muito com a vida dela no direito. Mas para vocês entenderem tudo isso melhor, você tem que ver esse vídeo e assistir ao filme. Só que antes de você chegar lá, você deixa seu like, você se inscreve neste canal, você compartilha, você divulga. Isso é muito importante, porque isso é conteúdo brasileiro, isso é cinema, isso é arte, isso é vida, isso salva, isso emprega. Continua, de verdade. Você sabe que não é minha parada, Nath? Você nunca vai entender se você não experimentar no seu... Eu não estou falando sobre isso, Nath. Estou falando... Estou falando sobre uma coisa que você não vai entender. Essa parada é sobre confiança, sobre troca. Isso é brincadeira para você? Você está com medo? Estou. Estou aqui com a Sol Miranda hoje para falar sobre Regra 34, que estreia na próxima quinta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre esse filme. Mas antes, como que isso chegou até você? Me fala um pouquinho, como que a Simone chegou para você? Eu cheguei, na verdade, chegou o roteiro para o teste, e aí fui através do Gabriel Vortolini, que é diretor assistente, também fez o casting. E eu me encantei de primeira, achei uma personagem muito desafiadora, que me permitia uma possibilidade enorme de construção, de camadas, e me apaixonei logo de início. A Júlia falou um pouco da escolha de você, Tudeu, e falou que a Simone mesmo tem algumas coisas parecidas com você. Onde que a Simone se encontra com você? Onde que o personagem se encontra contigo? Acho que para mim tem um lugar da firmeza muito grande da personagem, que eu me encontro muito, lugar de decisão, da busca, quando ela deseja algo, ela vai até o fim por isso. A Júlia sempre fala sobre um lugar meio enigmático que tinha na personagem, no contato inicial comigo, e que isso fez com que ela entendesse essa construção conjunta das duas. Mas, sobretudo, acho que esse grande desejo de ir até o fim, pelo que se quer, pelo que se sonha. O filme está incrível, já estão chamando ela aqui, gente, que vai ter o debate agora. Depois, em outra oportunidade, a gente conversa mais. Obrigado, parabéns pelo filme, espero que faça uma carreira muito bonita. Obrigada, obrigada, vem assistir, gente. Vem na próxima semana, vai na primeira semana, é super importante isso para o filme. Simone, você já se olhou no espelho? O que você sugere? Que eu me reprima? Olha, eu sinto muito se o meu tesão não é suficientemente político para você.